Música Então nós vamos dar continuidade a nossas oitivas, o último depoente de hoje. Em conformidade então com a deliberação do cronograma de oitivas, aprovado em reunião da comissão parlamentar de inquérito, CPI, que investiga possíveis irregularidades na utilização de máquinas e serviços públicos em propriedade particular, na data de 24 de fevereiro, conforme denúncia feita pelo vereador Marião Mortari. O ouvido, nesse momento, foi devidamente intimado, conforme disciplina o regimento interno desta casa e a lei orgânica do município. E enquanto presidente desta comissão, convido o depoente, senhor Luiz Carlos Gomes, para que passe aqui à frente, por gentileza. Primeiramente, nosso bom dia, senhor Luiz Carlos. Muito obrigado por estar trazendo a sua contribuição aqui para este trabalho da Câmara de Vereadores. E, reafirmando o que a gente tem dito para todos os depoentes, especialmente os funcionários, que todos os senhores estão aqui na condição de testemunhas e, de forma alguma, sintam-se, em qualquer outra condição, na possibilidade de acusado de algum tipo de ilicitude, não, de forma alguma. Vocês estão aqui como colaboradores, como funcionários públicos municipais, que são permanentes no quadro da prefeitura, independente de governos. Os gestores, eles são transitórios, e os funcionários, eles permanecem, e o poder público municipal, a base do serviço público está em seus funcionários. E a gente tem um grande respeito pelo trabalho de todos os senhores, e essa condição aqui é de que vocês possam nos ajudar a trazer a clareza dos fatos, porque existe uma denúncia de supostas irregularidades, e vamos, através do depoimento de todos, buscar a verdade. E se, porventura, houve alguma ilicitude, e que elas sejam comprovadas, o relatório final vai apontar isso, e se, porventura, não ocorreu, também o relatório vai apontar isso, e a contribuição de vocês é muito importante para determinar este relatório final. Lembrando que todas as tarefas executadas pelos funcionários, no caso de operadores de máquinas, motores de caminhões, eles obedecem ordens, e se, porventura, ocorreu algum tipo de irregularidades, essa irregularidade é por parte de quem determinou o serviço, e não de quem executou o serviço, para deixar claro. Na condição, então, a gente quer deixá-lo à vontade, a partir de agora, e na condição de presidente, eu estou, então, colocando, neste momento, a palavra à sua disposição, para que possamos, dentro do rito da nossa CPI, que o senhor possa nos informar o seu nome completo, a sua idade e o seu endereço completo, por gentileza. Sim, bom dia a todos. Me chamo Luiz Carlos Gomes, moro na Rua das Marcelas, 775, bairro Chagra das Flores, 32 anos de casa. Obrigado, senhor Luiz Carlos. O senhor fica advertido, na forma da legislação vigente, que todas as informações que aqui serão prestadas são verdadeiras, sob pena de sanções cabíveis. A sua intimação para depoimento nessa CPI ocorreu por intermédio do ofício número 1642, de 2018, e, de imediato, passo, enquanto presidente, a apresentação de alguns questionamentos que formularei a partir de agora, e, na sequência, os meus colegas, vereador João Carlos, vice-presidente dessa comissão, vereador Jorge Trindade e o Jorjão, na condição de relator, também, se entenderem necessários, e estarão formulando algumas perguntas na sequência. Então, a partir de agora, o senhor tem a oportunidade de nos trazer as informações que nós precisamos do senhor, está bem? Primeiro, eu lhe pergunto, qual a sua função na Secretaria de Infraestrutura? Motorista de caminhão. O senhor é motorista de caminhão e é funcionário da prefeitura há 32 anos, o senhor falou. 32 anos. Está bem. O senhor estava presente na prestação de serviço lá do dia 24 de fevereiro de 2018? Estava. Qual o veículo que o senhor operou naquele dia? Olha, o caminhão de um colega meu. 0093. A letra eu não lembro agora. É o caminhão de um colega seu. De um colega, que não estava presente. Certo. O senhor não é o caminhão que costumou a minha... Não, porque, ultimamente, eu estou operando retroescavadeira. Ah, certo. Devido à minha situação de saúde, eu preferi, eu, pessoalmente, pedi para que eu possa exercer essa função. Está bem. E quando é que o senhor tomou conhecimento da ordem de serviço para estar no sábado lá? Na sexta-feira, um dia antes. De que forma o senhor tomou conhecimento dessa ordem de serviço? Através do secretário lá, Grisóstomo, e o capitão Carlos, que nos passou esse trabalho no sábado. Ela foi feita de forma verbal, não foi uma ordem de serviço por escrito? Verbal. Verbal. Todos os... Foi um passado verbal, um dia antes. Na sexta-feira. Exato. Dia 23. O senhor efetuou o abastecimento do veículo que utilizou para prestar serviço nesse dia? Não, quando eu peguei o veículo, já estava abastecido. Já estava abastecido. Exato. E como se deu o controle do abastecimento do veículo? Nós temos um diário de bordo que corresponde à quilometragem toda. Fica direto no caminhão. E ele é feito com cartão? Exato. Se tiver que abastecer, sim. Mas eu não fiz o abastecimento. O senhor lembra quantos veículos foram utilizados para efetuar o transporte de pedras lá da pedreira naquele dia? Olha, eu não tenho essa informação porque eu cuido da minha parte, né? Com o veículo que eu estou operando. Eu não tomo esse conhecimento. Também o senhor não tem conhecimento de quantas cargas foram carregadas? Não. E o senhor, com o caminhão que o senhor estava utilizando no dia, quantas cargas o senhor carregou naquele dia? Eu carreguei uma viagem só. O senhor carregou lá na pedreira e chegou a descarregar lá na... Exatamente. Naquele local que foi determinado. No local determinado. O senhor foi um dos primeiros ou já tinha... Não, não, não. Se eu não me engano, foi o quarto a chegar. E alguém, ao chegar lá, Alguém lhe orientou aonde descarregar as pedras? Não, descarreguei amontoado, né? No local. Não, estavam descarregando ali eu simplesmente, pelo tempo que eu tenho de trabalho, eu tenho muito conhecimento de trabalho, eu cheguei, descarreguei amontoado a pedra e... O senhor andou a uma distância de mais ou menos aproximadamente... Que distância o senhor andou para descarregar as pedras? Dentro daquela propriedade particular? Não, eu só entrei e descarreguei. Sim, andou naquela... Foi naquela estrada ali. Não, logo na entrada, logo depois da porteira. Tinha uma porteira para descarregar, a gente descarregou ali. Certo. Que era uma estrada, né? Sim, senhor. Era uma estrada. Eu tenho uma foto ali só para... Esta foi aqui, nesse conjunto de pedras que o senhor descarregou a sua carga. Provavelmente seja, né? Porque, aparentemente, a gente vê que tem pedras ali, né? Eu simplesmente descarreguei a carga e... Está bem. E estava bem... Bem... Bem planeada a estrada para o condutor do caminhão? Não, estavam amontoadas as pedras. Não, não. Estavam ali... Não me refiro ao acesso. O acesso para entrar com o caminhão não tinha dificuldades. Não, o acesso entrava pela lateral, porque tinha pedras, né? A gente cortava o caminho, porque não tinha como subir nas pedras e descarregar uma após a outra. Certo. E ali o... Porque quando o senhor saiu da estrada particular e se deslocou por dentro daquela... Onde o operador Tarcísio havia passado a lâmina, como ele afirmou aqui, ele passou a lâmina para preparar ali a entrada dos caminhões... Não, mas tinha bastante pedra. O senhor tem que ter cuidado com o rodado do caminhão por causa dos pneus, né? Sim, sim. O senhor tem que estar desviando. Então, eu simplesmente desviei a pedra e descarreguei e virei à volta. Então, o senhor deve ter sido... Não, não. Eu não tomei conhecimento de... Tá bem. Que tinha sido feito. Em algum momento, o senhor chegou a... O senhor estava lá quando o vereador Marião Mortari esteve lá ou não? Não. O senhor não estava? O Marião não se encontrava lá, não. Ninguém. Ah, não. Não tinha ninguém. Eu simplesmente descarreguei e dei a volta no caminhão. Foi uma carga que o senhor levantou lá. Uma carga só. E depois, o senhor retornaria para a pedreira? Para buscar mais? Retornaria. Daí eu recebi informação para recolher o caminhão. E quem é que lhe pediu para recolher o caminhão? O próprio colega. Que me atacou e disse, olha, para recolher os caminhões. Não sei quem é que partiu a hora. Daí eu recolhi o caminhão. Qual foi o colega que lhe comunicou disso? Olha, no momento foi o... Não lembro o nome dele agora porque é novo. É novo, cara. Eu não lembro o nome no momento. Porque teve um dos motoristas que nos disse que recebeu o telefone. É uma da secretaria para se dirigir para o pátio. Talvez sem... É, deve ter sido ele. Eu não lembro o nome agora no momento porque são um pessoal novo. Então, a gente só conhece por apelidos. Ah, sim, por apelido. Então, eu nem vou dizer o apelido dele aqui, para não comprometê-lo. Não, não sabe. Isso foi o Clóvis. Não, não. Não foi o Clóvis. Está bem. E a previsão no dia em que... Na sexta-feira, quando o secretário adjunto, o senhor Eduardo Crisóstomo, falou sobre esta tarefa do sábado, ele chegou a passar uma previsão para o senhor de que tempo levaria para a realização desse trabalho? Não, ele não passou. Ele disse que só nós teríamos que puxar esse material. A da pedreira, em São Martim. A gente não pergunta detalhes, não é? Certo. A gente só recebe a ordem e tenta cumpri-la. E quando o senhor se deslocou até a pedreira, qual foi o local de entrega das pedras que foi dito para o senhor? Então, o senhor pega as pedras... Não, já estava destinado o local. Sim, sim. Mas quando o senhor... Foi dito para o senhor carregar na pedreira do Ferrari. Sim. E foi dito para o senhor descarregar aonde? Ali na instância do Minano. Nas proximidades da instância do Minano. Exatamente. Não foi especificado o local. Não, não. Não foi especificado o local. Tá. E houve alguma mudança no local da entrega das pedras em algum momento? Não, para mim não houve nada. E qual o horário que o senhor tem... O senhor lembra, assim, qual o horário que foi pedido para que retornasse para o pátio? Em torno de nove, nove, quinze, por aí. Eu não posso lhe dizer exatamente... Agora é porque eu não olhei no relógio no momento. E o motivo, quando lhe disseram para retornar que não precisava carregar mais e retornasse para o pátio, qual foi o motivo que lhe foi informado? Não, foi informado do motivo. Mandaram recolher o caminhão, recolher as viaturas do município. Aí eu fiz a minha parte. O senhor, com todo esse tempo de experiência que o senhor tem... Sim. Pode, com certeza, ter essas informações. Nos últimos doze meses, nos últimos tempos, o senhor efetua ou presenciou o transporte de pedras para outras áreas do interior? Exatamente. Inclusive, eu estou trabalhando no interior. Certo. Isso para a melhoria das estradas? Exatamente. Estradas do município. Em algum momento... E esse tipo de serviço, ele é realizado... A realização de acessos em propriedade particular, de melhoria de acesso em propriedade particular, para a coloção de pedras. É comum acontecer? Não. Não é comum. Nós só fizemos aquilo que é determinado e nas estradas. Inclusive, tem a safra agora da soja, não é? Isso. E como são efetuadas as colocações de pedras nas demais estradas do interior? Por exemplo, o exemplo aqui em Santa Flora, nós temos ali no Nestor, que é um trevo. Ali deve ter umas doze cargas de pedras. No trevo, mas é no espaço... Eu conheço por Nestor ali. É o espaço público? É o espaço público. Certo. Mas se não tiver um lugar apropriado, isso depende de cada propriedade. Se deixa colocar o material para depositar, porque nós temos que colocar. Claro. Mas fazer uma preparação de uma estrada para colocar pedras, isso não é... Não, em particular... Não. Certo. Só alguma melhoria. Por exemplo, se nós entrarmos com um caminhão carregado, nós somos obrigados a deixar melhores condições que estava. Sim, sim. Porque não é justo também que o proprietário nos ceda o local para depositar pedra e depois não deixar estado, porque ele não possa nem trafegar. Claro. Nós temos a obrigação de fazer isso aí. Sim. E quando o senhor chegou lá no local para largar as pedras, qual foi a orientação dada ao senhor? Não, não teve orientação nenhuma. Eu simplesmente larguei onde é que já tinha depósito de pedra. Tá. Em qual momento, quando é que o senhor foi informado que seria aberta ali essa preparação, enfim, dessa estrada na propriedade? Em algum momento alguém disse, olha... Não, não, ninguém me falou nada. Eu simplesmente recebi a ordem na sexta-feira, como eu tinha lhe dito. E o senhor tinha conhecimento de que as pedras estariam sendo largadas em propriedade particular ali? Que aquilo era um espaço particular? Não, não tinha conhecimento. Então o senhor não teve contato com o vereador Marião Mortari? Não teve... Não, não tive contato algum. Certo. Nem vi ele presente no momento lá. Está bem. E as pedras que o senhor transportou, apenas o senhor carregou lá, não tinha nenhum tipo de papel com quantidade, ou com nota, essas coisas, não tinha. Não, não, não. E nós carregamos constantemente, né? Nós chegamos lá, carregamos, e onde é que é para determinado, nós colocamos e pronto. E lá na pedreira tem alguém que controla o carregamento das pedras? É só ser o dono que controla, né? Sim, sim. Ele estava lá presente, né? É o dono, né? Isso aí eu não posso... Está bem. Vereador Jorjão, vereador João Carlos. Eu queria cumprimentar, então, o Luiz e agradecer por estar aí respondendo, tranquilo. E também acho que é mais ou menos o mesmo caso do Jean, né? Que não teve um contato com o denunciante, com o vereador Mortari. O senhor não teve contato com ele? Não. E me parece também que é o mesmo caso dos outros, uma carga de pedra, descarregou no local, não tinha mais ninguém lá, não é isso? Já estavam... E o senhor recebeu uma ligação para recolher? Não, foi o colega que... Eu não vou citar, não, porque é pedido, eu não sei o nome dele, né? Ah, direto, o senhor falou com a direita. Quem me passou, eu digo, olha, Luiz, não é para puxar mais, recolhe o caminhão. Se caso não tivesse acontecido esse evento, o senhor tinha a ordem de voltar para a pedreira e buscar mais carga. Exatamente. Puxar mais a... Exato. Era mais do que uma, no caso, a ideia era mais do que uma carga. Mais do que uma carga, com certeza. Para colocar ali naquele mesmo lugar. Exatamente, porque a estrada... Isso que eu digo, eu já estou acostumado a trabalhar para fora, tem lugares, o senhor não pode largar a carga, se não espalhar no momento. Ia ficar possibilitado de outros veículos passarem. E isso acontece até que o caminhão atole. Aconteceu comigo. Não quis largar no meio, larguei na lateral, e o caminhão atolou. E aí, isso veio perca de tempo, né? Nós temos que ter o local já destinado para o andamento do serviço. E, durante esses 30 anos que o senhor... 32 anos. 32 anos que o senhor tem de vida pública, de trabalhar, porque, de certa forma, é uma vida pública, trabalho para as pessoas, para a cidade, para a população. O senhor já tinha tido algum tipo de denúncia dessa forma? Não, é a primeira vez que eu tenho, inclusive, estou aqui, né? Primeira vez que eu venho aqui. Essa finalidade, né? O senhor está se sentindo constrangido aqui dentro? É, porque eu vi 32 anos acostumado para fora, e atender a população, aquele que mais necessita de uma carga de pedra, no momento, que não é caminhãozinho de 20 e poucas toneladas. O senhor vê, é carreta. Carreta carregada. E necessita. Santa Maria necessita até de mais caminhões e mais maquinária. É isso que deveria se preocupar mais. É a minha opinião, pessoal. Eu estou dizendo isso pessoal. Pelo tempo que eu tenho de trabalho, necessita de mais veículos, mais caminhões e uma hidráulica. Um hidráulico para poder carregar pedra para desafogar mais rápido. O senhor tem dúvida de que a estrada que estava em ordem de ser arrumada era a municipal e a privada, ou não tem? Nós temos que arrumar todas, necessário. Não, mas no caso ali do proprietário, aquela entrada, porque a acusação e a suspeita é que a prefeitura ia arrumar a estrada particular. É o que o denunciante denuncia. O vereador Mortari denuncia que a prefeitura ia fazer aquela entrada particular. O senhor tem dúvida que ia ser a municipal ou não tem? Eu tenho dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma. Tem que fazer a primeira estrada e melhoria daquele que nos deixou colocar as pedras. melhoria na entrada, onde é que nós entramos com os caminhões e manobramos. O senhor vê um caminhão pesado, afunda mesmo. Tá bem. Qualquer local. Eu acho que é isso, presidente. Muito obrigado, então, e espero que o senhor não saia dessa casa com a impressão negativa que a gente está aqui fazendo. Jamais, jamais. É a primeira vez, que eu digo a primeira vez que eu estou aqui. Nós estamos aqui tentando fazer o nosso trabalho. Não, capaz. Eu entendo. Até pedimos desculpa, mas é a nossa função e temos que atender a população e se há denúncia tem que ser apurada. É, nós temos que fazer a população, aquele que nos paga, né? Todos nós. É verdade. Nós temos que fazer melhoria para todos. Temos que esclarecer. Exceção de quem for. Todos nós temos que exercer a função. Como eu digo para vocês, se houve denúncia do Marion, já digo Marion, conheço ele demais. Eu acho que ele estava equivocado. Por quê? Por que eu digo isso? Pessoal. Porque nós entramos com as viaturas em terrenos particulares para que possamos colocar o material. Por quê? Impedir a estrada. Eu acho que ele se precipita um pouco. É a minha opinião. Eu estou dizendo isso para a opinião pessoal. Pelo tempo que eu tenho de prefeitura municipal, que eu tenho conhecimento aí de vários lugares, lugares que, às vezes, não têm excesso, que nós deixamos com bom excesso. Está bem, Luiz. Está bem. Obrigado por enquanto, então. É isso, presidente. Senhor Luiz Carlos, sou vereador Jorge Trindade, Jorjão. Conheço, Jorge. Onde é, Jorge? Da Zona Norte. Tudo bem, Jorge. Da Zona Norte. Eu lhe conheço também. Eu queria lhe dizer uma coisa. A sua tranquilidade que o senhor teve aqui, fique bem tranquilo. Por quê? Eu estou tranquilo. Essa CPI composta por vereadores, pago pelo povo também, como o senhor, um funcionário concursado. O senhor não tem porquê, de forma nenhuma, digo, de sã consciência, ficar perturbado ou de qualquer outra forma, assim, o senhor estava a trabalho, o senhor estava sendo mandado. O senhor não é alvo da investigação. O senhor fez parte de um contexto. E o vereador estava cumprindo o seu trabalho como fiscalizador. Por quê? Ele achou o momento de denunciar e nós vamos analisar a denúncia, se é verdadeira ou não. Por quê que ele achou? Porque ele também é pago, é um fiscalizador do povo. E o alvo dele, que ele colocou, o objetivo, em si, dessa CPI, é que ele coloca que estaria sendo feito melhorias, uma rua, em área particular, como está na foto lá. essa tranquilidade, eu tenho certeza que o senhor terá nesse bom depoimento que o senhor deu e sendo justo. E nada mais que o vereador estava cumprindo o seu trabalho, como eu também já fiz em algum momento da minha trajetória nesse legislativo. legislativo. Mas, ao longo dos seus 32 anos de trabalho, eu gostaria que o senhor me respondesse. O senhor já presenciou algum tipo de parceria executivo e proprietário de área privada na referida área de contrapartida do ano pedra, óleo, gasolina, ou seja, o que for, o senhor já presenciou algum tipo de parceria dentro de área privada? Não, não. Nenhuma que eu saiba, não. Está bem. O senhor não acha quanto um pouco estranho para colocar, fazer um depósito de pedra, uma área ao longo, horizontalmente, se é planeada, tanto e sendo sabedor também por outros depoentes, que nem toda pedra foi utilizada lá na sequência do trabalho na outra semana. eu queria saber se esta é a metodologia que o senhor tem presenciado nos seus 32 anos de preparação de área para fazer um depósito de pedra. Seria mais concentrado ou essa forma é a correta? Largar ao longo da área planificada? É como eu já tinha lhe dito para vocês. Onde é que nós entramos com os caminhões, nós somos obrigados, que é um dever nosso, deixar em melhores condições do que estava. Agora, sobre patrolar, sobre fazer isso aí, eu não tenho conhecimento. A única coisa que eu tenho que dizer para vocês, se eu entrei com o meu, eu pessoalmente entrei com o caminhão, afundando a propriedade, nós temos que ter melhorias, né? agora, sobre patrulhamento, sobre fichar pedra, isso aí já não compete a mim, né? Não, mas a pergunta que eu lhe fiz é a seguinte, eu entendo. Da forma que foi preparada a área, na sequência de anos que o senhor tem de trabalho, os 32 anos, esta é a forma que o senhor visualiza que já talvez tenha sido feita em outros locais? Não, em outros locais não, porque normalmente é mais retirado, né? Mas, pela extensão, pela extensão, até por causa dos caminhões, né? Sei lá quantos caminhões foram, porque eu não tomo conhecimento de quantos foram. Normalmente não fizemos esse tipo de trabalho. Eu teria tantas outras perguntas, senhor Carlos, mas eu acho que foi contemplado nas colocações do nosso presidente, vereador Valdir, e de minha forma agradecer o seu estado aqui e a sua tranquilidade em nos responder, a sua honestidade. Com certeza isso vai ser muito contributivo para essa comissão. Está bem? Obrigado. Está bem. Luiz Carlos, muito obrigado pela sua disponibilidade aqui, pela sua forma clara de passar as informações e e desejando assim, dentro do seu currículo, que o senhor falou, 32 anos, é a primeira vez que está aqui dentro da Câmara de Vereadores para prestar esse tipo de informações, mas o senhor pode ter certeza que este momento que o senhor esteve aqui, o senhor pode acrescentar no seu currículo como algo positivo, que o senhor como cidadão e como funcionário público municipal veio contribuir, cumprir com o papel de ajudar a sociedade de trazer todos os esclarecimentos necessários para que a gente tenha um relatório final dessa CPI com todos os detalhes e vocês são muito importantes. A sua manifestação aqui, suas respostas claras, objetivas, elas nos amplia com certeza a possibilidade de se ter a justiça naquilo que for encaminhado aqui. Muito obrigado. Está aí um bom trabalho e que continue prestando esse grande serviço para Santa Maria. Está bom. Bom dia para vocês. Nós vamos só por mais uns cinco minutos aqui reunir para continuar reunidos para deliberar algumas questões até para passar o cronograma dos próximos dias. De forma bem rápida, uns cinco minutos aí. O Marcelo pode também participar com a gente. Obrigado. Obrigado. A nossa transmissão pela TV Câmara nós podemos encerrar a partir desse momento. Os registros já podem ser encerrados. Nós vamos fazer um trabalho de organização interna agora aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.